Forte pra dar sorte Deus abençoe a quebrada então Forte pra dar sorte Daqui a pouco eu vou encostar Quarujá, litoral norte O cordão de ouro é chique O kit do bom tá tendo Vou postar uma foto lá Com a frase que eu vivendo Bota o som aí do rapaí Acende o do verde Joga a picanha na brasa Descansa naquela rede Só resenha com as gatas Largui e black leite Sou da cidade de Tiradentes Massimo respeito Forte pra dar sorte Quebrada Estouro no norte Quebrada Sou gata e nave importada Fluxo e balada Ao ver nosso progresso Zé Porf Não entende nada Forte pra dar sorte Oh, quebrada Estouro no norte Oh, quebrada Essa máquina de nave importada Fluxo e balada Ao ver nosso progresso Zé Porf Não entende nada Não entende nada Deus abençoe a quebrada Deus abençoe a quebrada Então forte pra dar sorte Daqui a pouco eu vou encostar Quarujá litoral norte O cordão de ouro é chique O kit do bom tá tendo Vou postar uma foto lá Com a frase que eu vivendo Bota o som aí do rapaí Acende o do verde Joga a picanha na brasa Descansa naquela rede São resenha com as gatas Nargui e black leigo Sou da cidade de Tiradentes Massimo Respeito Massimo Respeito Pra dar sorte Oh, quebrada Pistouro no norte Oh, quebrada A pina vim portada Fluxo e balada Ao ver nosso progresso Zé Porf Não entende nada Corte pra dar sorte Oh, quebrada Pistouro no norte Oh, quebrada A pina vim portada Fluxo e balada Ao ver nosso progresso Zé Porf Não entende nada Fluxo e balada Forte pra dar sorte